Olá, meu nome é Lara e eu vim aqui hoje trazer pra vocês uma maquiagem artística que, quando a gente reparte, eu gosto muito e acho muito bonita. Gente, mas antes de eu começar, eu vou prender o meu cabelo no estilo challenge, vamos lá. Prontinho! Agora com essas orelhinhas, agora vamos pro vídeo. Bom, gente, essa aqui foi a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário e amanhã eu volto com mais um vídeo. Beijinhos pra vocês. Tchau!